E hoje estamos dando continuidade a esses momentos de muita emoção. Ontem pra mim, nesse primeiro dia, tudo era surpresa e realmente foi muito emocionante. Quero mais uma vez agradecer a você Ivete, a você Marcela, por esta homenagem que me deixou muito feliz. Me sinto muito lisonjeado desse ano ser escolhido pela Escola Momento Musical para ser homenageado nessa data tão importante para nós, o nosso dia, dia dos músicos. Aliás, quero parabenizar a todos os músicos que Santa Cecília abençoe a todos vocês, nessa luta, nessa batalha, nesse trabalho. A vocês também, parabéns pelo trabalho lindo da escola, principalmente com essas crianças, né? O futuro, o nosso futuro, o futuro do Brasil, o futuro da arte, o futuro da cultura, o futuro da música, né? Muito lindo, muito emocionante também. Pra hoje, nós trouxemos duas outras canções. Essa primeira, uma música, o Bono Vox, que ele fez, para ser interpretada por ele e por Luciano Pavarotti. A música Miss Araevo. A introdução dela, diz mais ou menos assim, que existe um tempo para ficar distante, um tempo para inverter seu olhar, existe um tempo para baixar a cabeça, para ir em frente no seu dia, existe um tempo para usar batom e maquiagem, um tempo para cortar o cabelo, um tempo para compras na avenida, para encontrar o vestido certo para se usar, existe um tempo para passar, existe um tempo para correr para os abrigos, um tempo para beijos e confissões, existe um tempo para cores diferentes, nomes diferentes, existe um tempo para a primeira comunhão, um tempo para a rua East 17, existe um tempo para voltar à América, um tempo para ser uma bela rainha, existe um tempo para estar em frente no seu dia, eu diria que é uma versão atualizada ou própria de Eclesiastes, existe um tempo para cada coisa, existe um momento debaixo do céu, tempo para amar, tempo para viver, é tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL